Agora eu quero a imagem do salão, hein? Porque foi um pânico geral, no Parque Amazônia, 6 horas e 20 minutos. Esse de vermelhinho aí é o bandido, bebê! Olha lá, tá vendo a arma na mão? Ó, e o cara é o seguinte, esses caras eles deixam o cão puxado e infelizmente o cão puxado, a arma é extremamente sensível. A pistola, se tiver também destravada, é terrível. O cara bateu em cima da mesa, fez alguma coisa, provocou um susto, dispara, pode matar uma pessoa. Pânico geral nesse salão de beleza. O repórter Douglas Branquinho está dentro do salão. Douglas, você conseguiu colher informações aí dentro? É, gente, tem. Silvia, olha só, era fim de tarde de ontem. O vagabundo entrou por aqui, ó. As imagens mostram, ele entra aqui, fim de tarde, como se fosse algum cliente ou alguém vindo entregar alguma coisa. Vem de cara limpa, só tinha ali a máscara. Capacete na mão, chega bem aqui no balcão de atendimento. Aqui funciona um salão de beleza e também o Cleitinho, vou mostrar pra vocês ali, ó. Uma barbearia. Eles já estão aqui na região do Parque Amazônia há muito tempo. Nunca tinha acontecido isso. Até que o ladrão chega aqui, a atendente estava sentada aqui, a recepcionista, até foi atendê-lo ali na maior educação, só que ela não tinha percebido que se tratava de um ladrão. Logo, ele saca a arma, aponta, começa a fazer ameaças e aí o pessoal começa a vir de lá pra cá. Ele começa a pedir tudo o que tinha aqui. Ele acaba levando, roubando muita coisa. A Camila, aqui no salão, vai contar pra gente. Como é que foi naquele momento? Um momento de extrema tensão, né? Boa noite. Boa noite, Douglas. Foi realmente, foi um momento de muita tensão, muito nervosismo. Realmente, é igual você falou, esse tipo de vagabundo, ele chega realmente mais nervoso do que a gente. A gente não está esperando ele chegar e atacar a gente, trabalhadores. A gente está aqui já há quase oito anos no Parque Amazonas, nunca tinha acontecido esse tipo de coisa. Então, assim, a minha assistente, a minha recepcionista ficou muito nervosa. O meu marido, ele falando todo momento que queria celulares e joias, celulares e joias. E ele estava extremamente nervoso. Apontou a arma de várias vezes. Eu pensei realmente que ele ia atingir a minha recepcionista, porque ela virou as costas pra ele aqui, no nervosismo de tentar pegar o cacho pra ele levar. Ele levou, trancou a gente aqui no estabelecimento. O que ele levou? Levou celulares, levou aliança, levou joia, levou colar, levou tudo que a gente tinha de pertence. O que tinha, ele foi rapelando? Foi rapelando. Ele foi rapelando. De cara limpa e com capacete na mão? Sim. A máscara, eu fiquei até meia nervosa a respeito de tipo de máscara. Por quê? A máscara, ela veio pra proteger a sociedade de uma pandemia e favorecer os bandidos, que muitas vezes eles usam máscara e capacete, ou um boné e a máscara e realmente a gente não conhece. Então, assim, a gente ficou à deriva dele aqui. Quando o alívio ali, digamos que alívio só quando ele foi embora? Sim, ele saiu, falou, perdeu, perdeu, não vou levar carro, não quero carro, não quero moto, eu quero só os pertences. Pegou a chave da porta e trancou a gente pro lado de dentro e foi embora. Tinha vários celulares ali? Quantos celulares ele levou? Tinha o celular da recepção de atendimento ao público, tinha iPhone, tinha o iPhone do meu funcionário, tinha joia de família, ele levou tudo, ele rapelou. Como a gente vê nas imagens, olha só, Cleito Ferreira vai mostrar pra vocês, lá no fundo tava o pessoal, tinha mais gente, tava a moça aqui da recepção, que passou ali talvez o maior momento de tensão e de medo, porque o bandido, né, tá aqui ela aqui, o bandido safado, ele apontou a arma aqui pra ela. Em vários momentos, como o vídeo mostra, ele tá ali até meio que tremendo ali, com o dedo no gatilho, inclusive, então foi um momento de terror e incerta, ora, ele olha pra aquela câmera ali, ó, que registrou a cara dele. Ele vem de cara limpa, vem roubar e aí aquela câmera registrou a cara dele. E aí ele acabou ficando ainda mais nervoso ali quando viu a câmera, né? Mais nervoso, o tempo todo ele falando que meu esposo estava armado, e meu esposo nunca teve porte de arma, nada disso. A gente tá aqui pra atender o público e levar a beleza pras pessoas. Então, realmente foi um momento de muita tensão. Como é que vocês ficaram depois disso tudo? Olha, eu tô com um baticum meio esquisito, sabe, esses dias, desde ontem. Eu tô com um baticum que não passa, mas assim, Deus tá no comando, A polícia deu total apoio pra gente, eles vieram muito rápido, o pessoal da equipe da inteligência também foi muito rápido, veio com toda a educação, pediu todos os dados. Então, a gente tá aí fazendo o possível pra gente ter um pouco mais de segurança na nossa cidade. Isso não acontece novamente, né? Se Deus quiser, não vai acontecer. Se Deus quiser, não vai acontecer. E também temos a polícia, né, polícia militar, polícia civil, pra pegar mais esse PEBA aí, porque a cara dele tá bem clara, aquela câmera ali registrou bem o rosto dele. Então, se você também conhecer, se você tiver notícias, pode ligar pra polícia militar, pode ligar pra polícia civil, pra que prenda e tira mais esse aí, tire, né, mais esse aí de circulação. Porque tem de PEBA aprontando e roubando, principalmente agora, em época de fim de ano, que o pessoal tava aqui, ó, tudo trabalhando, todo mundo tentando ganhar a vida honestamente, mas sempre tem aquele, aquele ou aquele outro ali, que decide ir pro caminho do mal. E esses, a lei tem que pesar em cima da cabecinha deles. Silvia? O Douglas, pede pro seu estagrafista fechar um pouquinho em você. Agradeça, claro, sempre agradecendo aqui a nossa entrevistada, que cedeu o espaço dela ali do comércio. Pede pro seu estagrafista fechar em você a câmera, pronto. Você é um cara formado em direito, eu não sei se você tá sabendo sobre a condenação no caso da Boate Kiss, e eu falo com muita vergonha, e não é por causa do juiz, porque foi um júri popular, foram jurados que decidiram. Você sabia que a pena mais alta, 242 mortes, a pena mais alta sofrida pelos acusados foi de 22 anos? Absurdo, né, Douglas? Nossa, absurdo, né? E a nossa legislação, Silvia, eu te dou uma notícia pior ainda do que essa. Porque pela nossa legislação, que dá um monte de brechas, porque se fosse num país sério, em países sérios, a pessoa recebe uma pena, ela cumpre. A pena foi baixa, 22 anos, tantas mortes, foi, mas te dou uma notícia pior ainda. Uma pena baixa como essa aí, por bom comportamento e outras nuances, né, do direito processual penal, a pessoa sai ali com 7 anos. 7 anos, o pessoal tá na rua já. E no Brasil tem outra, ninguém fica preso mais de 40 anos. Um cara, por exemplo, um cara, por exemplo, igual aquele Tiago, né, da Rocha, o serial killer aqui, vai ficar preso ali 30 anos, foi preso com 27, com 57 ele tá na rua. Um bandido louco, né, louco não, cruel, malvado, igual esse Anderson aí, que matou uma criancinha, foi preso agora, vai ser preso com 21 anos, agora a lei aumentou um pouquinho, é 40 anos, um cara desse com 60 anos tá na rua. Se não me canta antes, né, que tem um tal do bom comportamento, bom comportamento em prisão, tinha que ser obrigação, tinha que ser obrigação, você tá preso, por que você não vai ter bom comportamento? Mas é a lei, né, a lei tem que ser mudada, entra ano, sai ano, entra legislatura, sai legislatura, deputado, senador, não muda nada, Silvia, muda nada. É, obrigado, Branquinho, pela participação.